Nossa vovó e vovô são os avós mais estilosos, elegantes e maneiros de todos os tempos. Não acreditem em nós? Basta assistir ao novo vídeo do WooHoo sobre os avós seguindo as tendências. Filho, você vai morar com seus avós por um tempo. Te vejo em breve. Ei, por que eu? Meus avós são tão chatos. Eles são tão velhos e ultrapassados. Oi, neto. Ah, cara. Adeus, juventude. Eu vou morrer de tédio aqui. Mas ele ainda não tem ideia de que seus avós se prepararam para a sua visita. Uhul! Veja o que seu avô pode fazer. Salte como se tivesse 16 anos de novo. E um mortal de costas. Eu sou o rei do ar. Opa! Minhas dentaduras. Sexta noite significa que é hora de ir à balada. Vovó, vovó, estou saindo. Espere, jovem. É tarde da noite. Os ônibus não estão funcionando. Seus clubes estão todos fechados. Vovó e eu vamos te mostrar o que é diversão. Aumente, vovó. Aqui vem. DJ Vovó coloca seu disco favorito. Prepare-se, velho. Está prestes a ficar quente aqui. Uhul! A DJ Vovó está esquentando a pista. Levantando o telhado. Vamos, neto. Venha com a gente. Hã? Eu acho que meus avós estão ficando ceniz. Eu acho que eu prefiro ir. Hoje em dia as crianças não sabem nada sobre festas. Solta a batida, vovó. MC Vovó vai te mostrar como se quebra. Ah, não! E sua pressão arterial? Ok. E Yolo? Vou me juntar a você. Ah! Minhas costas! Fique forte, vovó! Seu avô está cheio de surpresas. Uau! Você é incrível! Espacate na sua idade! Apenas não quebre seu quadril, campeão! Pfff! Crianças hoje em dia? Ele caiu nesse velho truque! Não me enterre antes que eu esteja pronto, garoto! Nosso neto decidiu filmar o novo desafio Flip the Switch para o Tik Tok. O que ele está fazendo? Vamos tentar, velho! Precisamos acompanhar as tendências. Vai ser divertido! Com uma performance mortal! Desafio Flip the Switch! Vovó e vovô! Opa! Vovô não aguentou o choque! Novos AirPods são o sonho da vovó! Doce Steve! Eu os quero tanto! O vovô sabe como obter fones de ouvido sem fio! Basta cortar os fios do fone de ouvido comum! É um plano infalível! Vovó! O que você fez? Meus fones de ouvido! Eles são novos AirPods! De nada! O quê? Me dá! Ei! Não há nada tocando! Você quebrou meus fones de ouvido! Apenas dance, criança! Apenas dance! Um passeio divertido com vovô e vovó! Eu achei uma noz! Me dê! Não machuque seus dentes! Vovô vai quebrá-lo pra você! Eu não estou preocupado com os meus dentes! Eles são falsos de qualquer maneira! O vovô é como uma máquina de quebrar nozes! Ele tem um novo conjunto de próteses, banhadas em titânio! Eca! Isso é nojento e anti-higiênico! Ok! Como queira! Um jogo de família de Mortal Kombat! Oh! Bonitinho! Vovô e Neto estão brincando juntos! O Neto está ganhando! Você perdeu, vovô! Não tão rápido! Vovô conhece alguns movimentos que funcionam na vida real! Sinto o poder do meu chinelo! O vovô está dormindo? Ótimo! Ele não me incomoda e eu posso jogar no meu celular! Mas o vovô tem planos diferentes! Ele abre sua história no Instagram! Ivral! Meu neto é tão desajeitado! Vovô! Você caiu nessa! Nosso neto foi passear! Mas ele esqueceu que está numa área ruim! Espere, garoto! Onde você está indo? Mas a vovó é cheia de surpresas! Ela estava no serviço especial, sabia? Ei! Tira as mãos do meu neto! Esse é meu bairro, você ouviu? Não me deixe de pegar aqui de novo! E não mexa com a minha avó! Eu não sou responsável por suas ações! O neto não vai desistir! Agora é a vez do vovô ser trollado! Mas ele esqueceu uma coisa! Não brinque com idosos! Os dentes do vovô caíram! Eca! Você caiu novamente! Vovó! Vovô! Conheçam minha namorada! Prazer em conhecer! Uau! Ela é linda! Você conquistou o coração desse velho, princesa! Não vá! Onde você vai? Então é disso que ele gosta! Mulheres com grandes lábios! Esse frasco fará o truque! Eu só preciso sugar! Ah, não! Vovó está presa! O que deveríamos fazer? Vovó vai para o resgate! Uau, vovó! Vem aqui! Opa! Ufa! Liberdade! Diz que eu sou bonita! Levamos uma hora para construir essa torre jenga! Mas então o vovó veio! Mas então o vovó veio! Vocês estão brincando? É isso que vocês chamam de jenga? É mais fraco que minhas velhas articulações! Vamos lá! Vovó vai mostrar como homens de verdade jogam jenga! Agora isso é jenga das antigas! Arrasa, vovó! Nosso neto adormeceu? Hora de deixar uma pegadinha pra ele! Vou colocar mentos na coca dele! Opa! Tarde demais! Vou colocar mentos enquanto ele bebe! Isso é ainda melhor! Aí vem o boom! O quê? Vovó? Vovó? Olha só! Meus jeans novos! Super casuais! Super na moda! Eles custam um braço e uma perna! O que vocês acham? É isso que está na moda hoje em dia? Confira nossos looks combinando! Agora é isso que está na moda! Deixa o vovó atualizar seu jeans! Vou apenas adicionar mais alguns buracos! Não, vovó! Está tudo bem! O que foi isso? A vovó está levantando pesos! Isso é real? Tudo bem! Deixe-me tentar! Uou! Muito pesado! Muito pesado! Não se preocupe! Vovó se exercita enquanto ela está limpando! Nosso neto adora comer porcaria! O que você está comendo, garoto? Não, não, não! Batatas fritas e refrigerantes são ruins pra você! Aqui, pega uma maçã! E eu vou levar isso! Vovó sabe melhor! Vovó? Vovó! Eu sabia! E a sua diabetes? Vovó definitivamente sabe melhor! É melhor comer batatas fritas e chocolate enquanto assiste ao seu programa favorito! Eu nunca vi esse episódio antes! Uau! As coisas estão ficando tensas! Twix vai me acalmar! Nossa neto fez uma tatuagem! Nossa neto fez uma tatuagem! Uou! Que machão! Mostre sua tatuagem à sua avó! Você chama isso de uma tatuagem séria? Limpe essa tinta! A vovó vai te ensinar como fazer uma tatuagem de verdade! Meu antigo kit de ferramentas estava aqui em algum lugar! Ah! Aqui está! Meu fiel ajudante! Hora de voltar para minha juventude selvagem! Relaxe neto! Não vou te machucar! Pronto, pronto! Vovó está feliz! Esses unicórnios ficaram muito viris! Você gostou dos nossos avós da moda? Então comente abaixo e diga-nos de que brincadeira você mais gostou! Uma tatuagem rosa? Uma festa de idosos? Ou dentaduras caindo? E galera, inscrevam-se no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem na campainha! Não percam nenhum vídeo novo e lariante do Uou!